E ai galerinha que gosta da zoeira! Voltei nessa bagaça! KKKK! Quero agradecer a todos vocês, por estarem visitando minha página oficial técnico HD! E os antenistas de Maracajú! Um salve para a galerinha do TikToks, Facebook, Instagram e Outobis! É nóis que voa! Vamos logo ao que interessa! Mais uma historinha divertides para vocês! E nós fomos fazer um serviço em uma fazenda! Saímos, debaixo de chuva, foi um dilúvio dos céus! Mas nós é corajosos, e fomos mesmo assim! E quase ficamos atolados! KKKK! Esse garotinho Johnson quase borrou as calças com medo de ter que empurrar o carro e surjar seus pésinhos de princeso e suas delicadas mãozinhas de príncipe! Ai pai, para! KKKK é os rapazes, é os guris, e mais uma vez! Por hoje é só pessoal! Até a próxima, historinha de os antenistas de Maracajú! Fim! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho!